Mano esquecer dessa tua barra gigante, eu tô fumando já Rodando essa água, tô lá no meu aviso, entra no mundo, tá indo com tua prima Eu ainda compro coisas em contato, eu lembro com o dolo, batendo lá em cima Nego, ela vai ver quando ela volta, quando eu te pedir te dar uma rodinha Eu teu namorado é mó buraco, eu tô com esse negócio, diz que tu gosta Salve, cozinho, salve, bem grande, mano, do livro Vai, sigo o beat, cê nunca me viu, cap cozinha, só mexe com o peito Pentei pra pôr, pentei pra pôr, pentei pra pôr, pentei pra pôr, pentei pra pôr Pensei a noite pra cá, me guia o ar, pentei pra pôr, pentei pra pôr Pensei o botinho, me chamei, bebe o rock, se eu aumente tudo, pentei pra pentei aqui Amanhã, medo de desvame, eu, moleque, quem se entende pra pôr Cê tá na equipe, despoio, só pra pôr, pentei, aprendendo de tudo, revendo alguns fases Ele sabe que o corre é louco, e a chance é de um em um milhão Não desanime, só é louca, eu sei que seu destino tá no teu quarto Pensei o botão, pentei pra pentei pra pentei Pensei o botão, pentei pra pentei pra pentei Pensei o botão, pentei pra pentei pra pentei Eu juro que eu perderia o botão Uma maneira deles e eu acordei com medo Toda essa sua droga e sua grana Eu quero viver minha vida, mas não O dinheiro tem, sou atrás, só dá uma missão Uma missão, uma missão, uma missão Deixa eu morar na tua boca, meu amor Todo dia eu faço um rau Todo dia que eu acordo, mas não me surpreenda Eu já venci pra pentei Eu já venci pra pentei, eu fiz o dia do mar Eu já não é mal Bicho que a amiga tá cheia da terra O meu tratamento é só pra ver Tipo babaleta Desse com a buceta Tipo babaleta